Geralmente consumido gelado tem tido um aumento na procura do chá de hibisco. Mas esse aumento de consumo é bom? O chá de hibisco realmente faz bem para a saúde? Vamos conversar sobre ele no vídeo de hoje. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em fisiologia humana e doutorando em naturopatia. É um prazer estar novamente aqui falando com vocês sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Hoje nós vamos conversar nesse vídeo falando sobre o chá de hibisco, uma planta que tem sido muito utilizada para chás, principalmente quando falamos sobre emagrecimento. Mas será que ela faz bem? Será que realmente traz todos esses benefícios que falam? Tem algum risco? Vamos tentar entender melhor sobre isso nesse vídeo. Primeiramente, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já clica no botão de inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que vai ao ar aqui no canal. São dois vídeos toda semana e lembrem do nosso combinado que apenas no vídeo atual será respondido às perguntas. Essa foi a forma que eu encontrei para continuar disponível aqui conversando e respondendo as dúvidas de vocês. Bom, vamos dar início então ao assunto realmente desse vídeo. O hibisco tem muitas propriedades interessantes. Sim, ele realmente faz bem à saúde, mas como todo chá, ele deve ser consumido com cautela. Os benefícios, as ações que ele desempenha, desenvolve no nosso organismo, são principalmente referente a antioxidantes que ele possui. Ele também tem substâncias flavonoides. Aumenta a eliminação de toxinas, de líquidos através da urina. Também tem na sua composição uma porcentagem de quercetina, vitaminas como vitamina C, vitamina A, ácido málico, magnésio. Então são muitas as propriedades que realmente estão presentes no hibisco e que fazem esse chá, essa planta ser procurada, buscada quando nós falamos em saúde. Não é calórico, então assim como outros chás, também não possui calorias consideráveis, consideráveis, podendo ser consumido com tranquilidade referente a esse ponto das calorias. E muitas pessoas têm utilizado o hibisco para o emagrecimento. Então por que isso acontece? Por que ele ajuda? Por que tem sido visto que ele ajuda na questão do emagrecimento? Isso está ligado diretamente com a substância, as propriedades que o hibisco possui, que diminuem a síntese de ácidos graxos, a produção dos ácidos graxos, que acontece lá no fígado. Então isso favorece com que tenha esse controle, tanto dos níveis de colesterol, quanto também da diminuição dos triglicerídeos. Mas ele também tem outros benefícios, já que possui tantas substâncias benéficas, tem o benefício do controle da glicemia, ajuda na retenção de líquido, então diminuindo a retenção de líquido, já que aumenta a diurese no paciente, aumenta a excreção, a eliminação da urina. Também com isso, ajudando nessa questão da diurese, também ajuda o coração, é bom para pacientes que possuem problemas cardíacos. Também o chá de hibisco, além de ajudar no coração, vai ajudar na função renal, e também no controle da pressão arterial, por toda essa questão, essa ligação com a diurese propriamente dita. E também tem ainda a função laxativa. Então para os pacientes que têm constipação, ele pode ser muito interessante para esse controle, ajudando assim com que o intestino do paciente trabalhe da forma adequada. Agora vamos entrar na parte dos avisos. Quem não deve? Quais os cuidados que devem existir quando nós falamos do consumo do chá de hibisco? E também é uma atenção aqui para outros chás, porque geralmente pessoas que são grupo de risco para o consumo de algum chá ou de alguma planta, acaba sendo para todas as plantas, ou para a maioria delas, para a maioria dos chás. Então quais seriam essas pessoas, quais seriam esses grupos? Gestantes, não é indicado que gestantes tomem chás, sem o auxílio, o acompanhamento de algum profissional da saúde, geralmente o seu médico. Porque a gestante está passando por um momento diferente na sua vida, e também tudo que ela consumir vai afetar o bebê que está em desenvolvimento. Então isso tem que ter sempre entendido, tem que estar sempre ciente quanto a essa questão. As lactantes, que são as mamães que já deram a luz, mas estão ainda amamentando. Lembrem que através do leite o seu bebê também vai ter acesso a todas as substâncias que você entra em contato. Então não é interessante fazer o consumo do chá de hibisco também na parte, nessa época da lactação. Ainda o grupo das tentantes, das mulheres que estão tentando engravidar, não é muito interessante. Não é uma regra, mas porém foi visto, existem alguns relatos de uma possibilidade, uma possível diminuição de fertilidade com o consumo do hibisco. Isso não é regra, novamente, não é uma situação fixa, não é porque você tomou o chá de hibisco que você ficou infértil ou estéreo, não. Mas naquele período que você tomou o chá de hibisco, alguns dias depois, fim daquela semana, pode estar ocorrendo uma diminuição da sua fertilidade. Então se você é uma mulher que está tentando engravidar, não é interessante fazer o consumo do chá de hibisco. Claro que novos estudos devem ser feitos também para mostrar se isso é realmente uma regra, se realmente acontece isso com todas as mulheres ou com uma grande porcentagem de mulheres. Mas por via das dúvidas, se estiver tentando engravidar, não consuma hibisco. E aqui um parênteses, porque o hibisco não vai funcionar como uma forma anticoncepcional. Então também se você acha que vai tomar o chá de hibisco e isso vai diminuir a sua fertilidade ao ponto de você poder se arriscar e não correr o risco de engravidar, também não funciona. Então ele não serve como anticoncepcional e também ele não é interessante para quem está tentando engravidar. Não confundam as coisas, simplifiquem. E também existem alguns relatos que envolvem as pessoas que estão fazendo tratamentos com reposição hormonal. Parece não ser interessante fazer o uso do chá de hibisco quando se está fazendo reposição hormonal. Parece, pode ser, pode acontecer. A saúde geralmente é assim. Não existe uma regra fixa quando nós falamos de pessoas, de pessoas e indivíduos, indivíduos diferentes. Cada um reage de um jeito. Então aqui eu estou apresentando para vocês algumas situações que não são interessantes e que podem sofrer impacto quando se está tomando chá de hibisco. Pode acontecer de alguém chegar aqui nos comentários e dizer que tomou chá de hibisco e isso não ocasionou problema nenhum. Pode, pode também. Mas eu tenho que fazer esse aviso para vocês que tudo deve ser feito com cautela. Principalmente quando nós falamos sobre medicamentos químicos e também sobre as plantas medicinais. Cada corpo reage de um jeito a situações que podem ser iguais. Então não se esqueça disso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer coisa eu fico à disposição. Fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.